Eu agora a dizer estas introduções Portanto, na sessão anterior Na sessão anterior, apresentei Não consegui, certamente, que estivessem 14 pessoas Interessadas nesta disciplina, ou até inscritas Provavelmente estarão cá mais hoje do que estavam há 8 dias Talvez pudéssemos fazer o seguinte Antes da aula acabar Para não começarmos já com essa parte Antes da aula acabar, se quisessem As pessoas que estão cá pela primeira vez Dizerem qualquer coisa sobre qual a razão pela qual se inscreveram E qual o seu interesse nesta disciplina Então, como vamos terminar às 5h25 A volta das 5h15, ou até às 5h Eu o interrompo e, se quiserem, estiverem de acordo Tomo aqui, então, alguns apontamentos Sobre as pessoas que estão hoje Portanto, este tema desta cadeira, desta disciplina É muito vasto Como é evidente, abordar a história A antropologia, bom, é abordar praticamente tudo aquilo Quando diz respeito ao ser humano e à sociedade E eu também me vejo um pouco, digamos, dividido Entre um vício, que é o vício de explorar Ou de, digamos, tentar ser o mais rigoroso Ou exaustivo possível, não é? Que é sempre, não só o vício do professor universitário Mas também do indivíduo que começa, não é? E eu aqui estou quase como quando era assistente, estagiário E comecei a dar aulas Porque, como é a minha primeira experiência aqui E, portanto, por um lado isso Essa tendência para, uma, um certo rigor na exposição E até a metodologia sistemática Dispor conceitos e assuntos, temas E a outra é de ir um pouco mais para aquele estilo livre do ensaio Se quiserem, não é? Ou ensaio oral Que é, à medida que me vou lembrando das coisas Ou que as coisas vão aparecendo Ir falando delas Porque talvez seja Uma forma mais viva E mais interessante de comunicar E, evidentemente, sempre que quiserem Faz favor, interrompam-me E ponham as questões que quiserem Posso eu não poder ou saber responder Mas isso já é outro caso Eu suponho que, para, portanto, fazer projeção disto Basta fazer Porque, se eu fizer aqui o slideshow Ele é capaz de começar Playform Start Vamos lá, tentar Está bem, não está? Melhor Já dá, é que eu entrei Bem, eu escolhi esta figura Até tempos numa página do Facebook Que criei Porque gosto muito de criar páginas do Facebook Por todos os eventos a que estou ligado E organizo também bastantes coisas no Porto Porque eu sou presidente da direção De uma associação chamada De uma associação portuguesa De antropurgia de Núria E, então, também organizo lá muitas coisas Com colegas meus Ou outras pessoas Numa perspectiva muito transdisciplinária Muito interdisciplinária E mesmo transdisciplinária Que é essa que me interessa Bom, eu escolhi esta figura É uma figura um pouco irónica Mas, de algum modo, testemunha Esta imagem testemunha Aquilo que foi o embrião Da antropurgia de campo, não é? Porque, de facto, se tratava a vir Ao exótico, não é? Ao gingo, no espaço E os primeiros autores Que se interessaram por estes primitivos Como lhes chamavam na altura Ou selvagens mesmo, não é? Para estas comunidades exóticas Esses autores Estavam convencidos De que elas, de certo modo, simbolizavam Pelo menos no século XIX Era assim Quando a antropurgia se formou Como ciência humana e social Estavam convencidos que estas primeiras Estas comunidades exóticas De algum modo Eram a sobrevivência das comunidades Que tinham existido no passado Longe da humanidade E, portanto, era uma busca das origens Era uma busca da autenticidade E, ao mesmo tempo, era uma busca Do outro exótico Quer dizer, daquilo que nós ainda De algum modo De que representamos o desenvolvimento atual E, claro, nós hoje não pensamos nada assim Não pensamos dessa forma evolucionista Mas, realmente, não pensamos Muitos não pensam Mas outros ainda são capazes de pensar Aliás, ainda bem há pouco tempo Não sei se ainda se continua a usar Essa terminologia Se usava a terminologia Países em dias de desenvolvimento O que, enfim, hoje Com a crise mundial que existe Nós não sabemos muito bem Mesmo nós próprios A Europa Se estamos em desenvolvimento ou não Dadas as terríveis Circunstâncias Em que, às vezes A Europa não é um exemplo Não é Já desde o século XX Que é essa noção de progresso Ou de desenvolvimento contínuo Não é Em que se acreditou No século XIX E ao qual a antropologia Está profundamente ligada Não é A ideia de progresso Sofreu fortes reveses Não é Desde logo O século XX Começou com aquela tragédia Do Titanic Que era o exemplo Por definição Da grande indústria E da grande capacidade humana De dominar a natureza Não é Dominávamos os mares Através de um barco Que era inafundável Não é Aquilo nunca afundaria Na vida E afundou-se logo A primeira viagem Depois a Primeira Guerra Mundial Onde pela primeira vez O inimigo não se via Não é Ou seja Se tornou numa guerra inhumana Não é Uma guerra completamente horrível Que criou milhões de mortos E que foi traumatizante ao máximo E que mostrou bem Quanto o chamado progresso Que muitas vezes Começa precisamente Com a arte da guerra É extremamente mortífero A própria internet Não é outra coisa Senão também um instrumento Para o controle E da origem Como sabemos Militar Pois é que foi aplicado À vida cotidiana E hoje nos invade Completamente O cotidiano Não é Mas Então Se não fosse a Primeira Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial Já tinha posto Não é Os pontos nos diz Definitivamente Com o Holocausto Com as bombas De Hiroshima De Magasar Que com todas as horrores Que o chamado progresso E logo liderado Pela civilização europeia E ainda por cima No caso do Holocausto Para um dos países Mais cultos da Europa Que nos levou Um Bach Que nos levou Um Beethoven Que nos levou Tantos grandes autores Grandes filósofos Etc Quer dizer Que o liderou Com a conivência Dos cidadãos Com a conivência Dos cidadãos Liderou Um dos processos Mais horrorosos Da história da humanidade Para o qual Nós não temos Ainda hoje Um nome E que é Difícil de definir Portanto Esta ideia De progresso Que estava Perfeitamente presente No século XIX De desenvolvimento E de que Estes povos exóticos Estão representados Nesta figura Aqui com alguns cientistas Com uns aparelhos Não é? Parece um aparelho De topografia Etc Para fazerem Levantamentos topográficos Não sei se isto é Do Cerca Pinto Do Capiluayvans Portanto Que fizeram Um set de estudos Cartográficos Na África Austral Mas Parece que é Qualquer coisa Exigente Mas O que importa É que simboliza O encontro De uma cultura Que é uma cultura De cientistas De indivíduos Que transformaram A realidade Num objeto de estudo E de populações Que supostamente Viviam imersas Nessa realidade E que nunca lhes tinha Passado pela cabeça Não é? Desenvolveram Qualquer tipo De ciência Social ou humana Como a antropologia Ou a sociologia Ou outra coisa qualquer Isto é Colocando o próprio Ser humano Como um objeto De estudo Como se fosse Um animal Ou como se fosse Um astro Ou como se fosse Uma pedra Ou como se fosse Qualquer outra coisa Estudada pelas ciências Esta situação Esta realidade Só ocorre de facto Com a modernidade E com esta Objetivação Que a modernidade trouxe De criar o conceito Que se observa Versos Povos de povos Nós temos Nós temos indivíduos Estudada pelas ciências Estudada pelas ciências Estudada pelas ciências Estudadas pelas ciências Estudadas pelas ciências Estudadas pelas ciências Estudadas pelas ciências Há imensa coisa Mesmo em português Nomeadamente Em português do Brasil Não é tudo terá a mesma qualidade Não é? E muitas vezes Nós não temos tempo Para estar a ouvir tanta coisa Mas existe Coisas de muita qualidade Sobre a antropologia Por exemplo Em português Não é? Para aqueles que compreendam Inglês e francês Então Isso amplia enormemente A quantidade de informação Que existe Eu depois tinha escrito Uns textos Que aqui me aparecem Muito pequeninos No meu computador Que era A apresentar Esta disciplina De maneira que eu Tenho que ir também Para ver Aqui Ah Vai deixar de me gravar Eu não tenho que Dava a mesma Se a minha imagem Para nada Olha o Dias O que aconteceu aqui? Já deu de sentar Isto é estranho Isto é magia Ora Tinha posto ali Nesta disciplina Da Universidade Sénior de Lourdes Já estive há uns meses Irei tentar fugir Ah Irei tentar fugir Parece até melhor Ficar em pé Irei tentar fugir A tradicional Explicação Que é dada Sobre o humano E a sua diversidade Segundo a qual A partir de uma base Biológica comum A partir de uma base Biológica Comum Os seres humanos Destinem estes outros Organismos Por serem criadores De culturas Ou seja De diferentes modos De estar no mundo Ou cosmovisões Ora bem De facto Esta é uma ideologia Muito expandida É uma ideia Muito expandida Que é a seguinte Nós somos iguais A todos os outros animais Do ponto de vista biológico Iguais do ponto de vista Do funcionamento básico Do organismo Isto é Temos uma biologia Biologia como se sabe Que vem do grego De raiz Bios Bios que é Uma das formas de vida Entre os gregos A vida que Podia ser Como é que eu ia dizer Qualificada Através da sua Da pertença do homem Biológico A polis A cidade Não é? Daí vem política Os gregos Distinguiam bios A vida qualificável A vida com qualidade A vida humana No fundo Distinguiam bios De zoé Que é A vida Na sua manutenção Pode-se pôr assim Talvez comece a se Com acertar Zoé é a vida Que vivem os animais É a vida Básica Do sustento Digamos É O metabolismo Para assim dizer A vida qualificável É a vida E há uma ideologia Parece que se vai Envolver a língua Mas que é esta Há qualquer Contato Não está A ideia Que Todos os seres humanos E já o evolucionismo No século XIX Pensava assim O evolucionismo É a primeira Grande escola Que aparece Em antropologia No século XIX Evolucionismo Como esse Que vai ser Representado Por alguns autores Que eu vou lhe mostrar Mas que Tem a sua inspiração Em última análise Na biologia Ou se quiserem Na teoria Da evolução Das espécies Estudada Não é? Então A ideia É de que existe Uma unidade Entre todos os seres humanos O evolucionismo Acreditava nisso E nós ainda hoje Comungamos dessa ideia Não é? Não existem Raças Por exemplo Não existem Seres humanos Que biologicamente Sejam diferentes Uns dos outros Basicamente Somos todos Pertencemos todos À mesma família Agora O que o evolucionismo Pensava É E muitos autores Ainda hoje pensam E esteve na base Das primeiras interpretações Em antropologia É de que Nós nos distinguimos Pelas culturas De maneira que Iguais na biologia Todos os seres humanos Até inclusivamente Basicamente Iguais aos animais Somos animais Os primatas Pertencemos à ordem Dos primatas Portanto Temos um fígado Temos uma cluna vertebral Temos um sistema sanguíneo Temos um sistema nervoso Mais complexo Que outros animais Mas Basicamente A biologia é igual Com uma espécie De plataforma Ou de terreno Comum a todos os seres Sobre essa biologia igual Ergue-se Uma variedade Esplendorosa De culturas E os antropólogos E também os arqueólogos Eu sou arqueólogo De formação Criaram uma quantidade De culturas Absolutamente fantástica Em que há dicionários De culturas Do passado Que nunca mais acabam Com nomes Infinitos Portanto Qualquer dicionário De antropologia Contém isso E depois Existem mesmo Ficheios Há um ficheio Feito nos Estados Unidos Que tem Dezenas de milhares De culturas já distintas Não é uma parte delas E que existe Uma cópia em Paris Não é De uns autores Que se dedicaram A criar um certo número De cantos descritivos E fizeram um ficheio Exaustivo Todas as culturas Que existiam no mundo Antes que elas se quisem Porque tal como as espécies As culturas também Se foram extinguindo Como as próprias linguagens Tantas linguagens Que se falaram Não é Eu lembro-me sempre De um livro De antropologia Que li uma vez De um autor Que assistiu Ao parto De uma criança Numa pequena comunidade Reservual da Amazónia Em que a criança chorou Depois em que houve Um cântico qualquer E ele dizia Talvez este cântico Seja a última vez Que é ouvido Porque este grupo Está em extinção Portanto A variedade de culturas E a ideia Do evolucionismo É basicamente A de que Todos os seres humanos Passaram por uma sequência cultural Não é Basicamente Começaram por ser selvagens Ou os teios primitivos Depois passaram A um estágio Cada vez mais desenvolvido De chamada Barbário Não é Barbário E finalmente Atingiram a civilização E essa civilização Nos autores Do século XIX Que enfim Tinham Essencialmente Uma matriz Anglo-saxónica Não é Ou eram de origem alemã Mas Trabalhavam nos Estados Unidos Ou eram de origem americana Como o Morgan Ou eram ingleses Portanto Eram de fala inglesa Esses autores Consideravam que A sociedade vitoriana A sociedade inglesa Do século XIX Ou a sociedade Anglo-saxónica Do século XIX Não é Com todas as suas características Que nós conhecemos hoje Dos quais estamos Bastantes já Não é Vivemos numa sede hedonista Bem diferente do Poetarismo Da sociedade vitoriana Era o cúmulo Da civilização E por isso Nós de certo modo Tínhamos a obrigação Até ética e moral E social De ir Civilizar Aqueles que Por qualquer motivo Questões de ambiente Menor Capacidade inventiva Várias razões Que se explicavam Diferentemente De autor para autor Que não ficavam Num estádio primitivo Desse tal desenvolvimento Mas era uma questão De se estimular E daí A explicação Digamos Ideológica Do colonialismo O colonialismo A sua face Risonha A sua face Digamos Apologética A sua face Mais assim Humana É Estas pessoas São como nós E logicamente Têm uma obra Têm uma capacidade De conhecer Quem são os verdadeiros Quem são os verdadeiros Que são os nossos Naturalmente O cristão O ocidental E nós vamos explicar Porque nós vamos Comunicar Nós vamos transmitir-lhes Essa boa notícia Que se podem salvar E que podem civilizar Se podem evoluir Depois a seguir Não sei o que é que eu digo Aqui Utilizando uma linguagem Tão possível Trata-se de alterar A ideia De senso comum De que todos somos Produtos de duas heranças Exatamente Porque Existe também Uma Nós hoje ouvimos Constantemente Na televisão Uma coisa que é Isto está no nosso ADN Por exemplo Certas pessoas A falar Por exemplo De uma certa perspetiva Ideológica Ou de uma empresa Ou de um partido político Ou de qualquer outra coisa E dizem Isto está no nosso ADN Isto está nos nossos genes Existe uma mitologia Do gene O gene Como sendo Um elemento Digamos assim Em embrião Que contém Em programa Toda O desenvolvimento Do ser Qualquer ser Tem um conjunto Particular De determinações Biológicas Que Depois Evidentemente São conjugadas Com as Influências culturais Onde ele Nasce Se desenvolve Mas todo o ser Basicamente Seria um desenvolvimento Do seu Genoma Ora Essa ideia É interessante Porque Faz com que A gente No fundo Sejamos Herdeiros De duas coisas Herdeiros Do ponto de vista Biológico Dos nossos antecessores E herdeiros Do ponto de vista Cultural Dos nossos antecessores Principalmente Através da escola Começamos a ser Herdeiros Dos nossos antecessores Biológicos Naturalmente a partir Do nascimento Ou antes De vista Até Enquanto Há a gestação Do efeito E depois Vimos para a escola Para precisamente Aprender Qualquer coisa Que a biologia Não nos dá E que Não somos Como as outras Espécies Precisamos Precisamos Desse Desse Acervo De conhecimentos E técnicas Que não podemos Sobreviver Que é a cultura Que é aquilo Que se soma À biologia Existe esta ideia Como sendo Indiscutível Ora Isto é muito Discutível Mais do que Uma disciplina Isto é mais do que Uma cadeira Sobre a disciplina Da história Ou sobre a disciplina Da antropologia Ela procurará Sobretudo De início Abrir caminho Para um conjunto De conceitos Debatendo as dualidades Características Do pensamento ocidental É que não sei Se já repararam Mas o nosso Pensamento ocidental Não quer dizer Que isso seja Mal ou bobo Mas é caracterizado Por estas dualidades Dictorias Ou se quiserem Pluralidades Dualistas É um pensamento Estatualista Corvo Alma Mente Espírito Material Imaterial Ainda hoje Se fala Património Material Património Material É o incorpóreo Biologia Cultura Aí brilha Podíamos criar Homem e Mulher Noite e Dia Uma variedade Infinita De elementos E a gente tem sempre A maioria de pensar Dicotomicamente Há muitos anos Quando eu era novo E fazia parte De dúvidas Informais de cafés Pertizia a geração Dos anos 60 Uma geração Interessante Como provavelmente Quase todos aqui Havia amigos Que perguntavam Um que era Matemático Perguntavam Os homens das ciências sociais Vocês estão sempre a pensar Em termos dualistas Porquê que não Arranchou uma lógica Mais complexa Por exemplo Em termos Tariáticos Ou noutra lógica Mais complexa De mais variáveis De mais componentes Na sua articulação Que não pensar apenas Sim ou não No fundo É a lógica dos computadores Ou sim ou não E o mesmo acontece aqui O biológico E o cultural Sempre E também A história A diferença entre passado E presente No fundo Acaba de ser a mesma coisa E isto já é uma coisa Muito antiga Na nossa cultura O Santo Agostinho Um autor que viveu-se Houve no século IV Da nossa guerra E que trabalhou em parte Na guerra do norte de África E em grande parte Havia dele Trabalhou no quieto Alto Tunísia O Santo Agostinho Interrogado sobre O que é o instante E o instante É qualquer coisa De fugir No fundo Entre um passado E um futuro Quer dizer O instante Praticamente Não existe Porque no momento Em que eu o enuncio Bem Onde é que é o instante Até na palavra instante É no i É no t do meio Ou no outro t do meio Ou já é Ou é no fim Olha já Quando eu digo Presente Já estou a falar Do passado Não é? Já Fugiu para o passado Portanto O Santo Agostinho Encosteava-se com isso Porque era um teólogo E na teologia Esses problemas São importantes Porque no fundo A teologia Foi a base Da filosofia Todo-ocidental Foi E ainda é Não é? Há hoje ainda Grandes teólogos Portanto Abri carinho Para um conjunto De conceitos Estratando as dualidades Cratégicas Do pensamento ocidental E mostrando Como muito Desse pensamento Procurando Apresentar-se Como baseado Na ciência E portanto Imadível Porque é outro Dos nossos mitos Que é A divisão Entre a ciência Ou se quiserem Conhecimento rigoroso E o senso comum Ou opinião Que os gregos Chamavam Doxa Isto já é uma Dictonia Que vem dos gregos Os gregos Distinguiam o logos Que é o conhecimento Mesmo Da doxa Da doxa Ou opinião Uma vez Fui a um programa De televisão Que era a propósito De arte paleolítica Houve uma grande Polémica Há uns anos atrás Como se devem lembrar Da arte de cor Eu fui um dos intervenientes Nessa brincadeira Não foi brincadeira nenhuma Foi um ciclo mesmo Muito grande E complicado O problema E fui uma vez A um programa Da SIG Salvo eu E havia um senhor Na praça pública Cada pessoa Dava a sua opinião E claro As pessoas têm Todas as eras A dar a sua opinião Mas Foi o que me disse Aquele senhor Que me disse Uma coisa Que não tinha Em grande sentido Do meu ponto de vista Naturalmente Sobre arte paleolítica Fazer uma pergunta Que era provocatória No sentido De me dividir O interesse Que eu estava A tentar defender E eu disse O senhor tem todo o direito A ter a sua opinião Eu também tenho o direito A ter a sua opinião Sobre tudo Até sobre medicina Sobre arquitetura Sobre matemática Sobre este e o outro Sobre os universos paralelos O bom problema é este Se eu não me informar primeiro A minha opinião não vale nada Quer dizer Todos temos direito A opinião Democraticamente Mas a nossa opinião Ou o valor Da nossa opinião É proporcional Ao nosso louco A capacidade Que a gente teve De estudar primeiro Porque senão Estamos a dar uma boca Como se estivesse a dizer E o nosso pensamento É muito, muito Dicotómico Em relação a isto E às vezes até Um pouco Deprimente Ou Digamos Elitista Ou até Um pouco Desmerecedor Do saber fazer Manual Relativamente ao intelectual O intelectual Parte superior do corpo A cabeça Isto é que é muito superior As mãos O saber fazer Agora já é mais valorizado Está a ser valorizado O artesanato Por exemplo Começa a ser revalorizado Mas antes Por exemplo O que é que ganhava Digamos um carpinteiro Ou uma costureira Ou uma pessoa qualquer Que soubesse fazer Coisas concretas Que não são tão úteis Na nossa vida Muito pouco Muito menos Do que naturalmente Um arquiteto Ou do que Já nem digo Um costureiro de alta costura Mas Enfim Outro indivíduo qualquer Da alta craveira intelectual Quer dizer Nós distinguimos muito E até no próprio corpo Nós instalamos Essa dicotomia Entre a parte nova Do corpo Que é a cabeça Onde está o cérebro Portanto onde está a mente Onde está o centro Do sistema nervoso E a parte inferior Do corpo Quanto mais vamos descendo Enfim Mais nos vamos ligando Às atividades metabólicas Ou de reprodução Ou até De uma certa visão Deprimente do sexo Que se tem vindo a desenvolver Com a naturalidade também Muito ligada também À questão da pornografia E à obsessão acidental Pelo sexo Quer dizer A dicotomia Entre Aquilo que Muitas vezes também Se chamava A alta cultura Versus A cultura comum Havia até em Portugal O antecedente Logínico Da atual Fundação para a Ciência e Tecnologia Que já se chamou Também Junta Nacional De Investigação Científica E Tecnológica Num tempo Que o professor Maria Negaro Que aí fui Até certo ponto A vida Não fui um amigo Lítimo Mas até certo ponto Era uma pessoa Que eu o estimo Que faleceu Há muito tempo Mas antes disso Havia Antigamente E eu tive relações Também com esse organismo O chamado Instituto de Alta Cultura Só o termo A pessoa entrava lá Era o príncipe real A pessoa entrava ali Na porta Estou aqui a entrar No Instituto de Alta Cultura No mínimo Tem que levar a vara Isto é uma coisa E distingue-se A cultura das pessoas comuns Quer dizer Como se fosse A tal boxa Que não valerá Ora Nós dois não temos Essa perspectiva Elitista da cultura Que é evidente Embora Embora Quando digo Não temos Infelizmente Há muitas pessoas Que ainda continuam Pensar assim Porque no fundo Todo aquele indivíduo Que quer transmitir O seu conhecimento E que quer Reparem na palavra Convencer É engraçado Nós quando falamos Queremos com Vencer E no luto Vencer Queremos Trazer o outro Para o nosso campo Portanto Sempre que falamos Queremos seduzir Queremos capturar A atenção do outro Queremos convencer E de certo modo Portanto É isso que faz Os órgãos de comunicação social Que nos Convencem Mesmo que a gente Seja em desacordo Nós estamos ali A olhar para eles Mesmo que seja Para dizer mal Mas estamos ali Agarrados Horas Às vezes E também Então As gerações mais novas Basta observar Qualquer um de nós Sabe isso Que vivem Totalmente Convencidas Capturadas Pelos Aparelhos Eletrónicos De jogo Ou de Comunicação Tanto comunicam Que nada Afinal Comunico Não sei provavelmente Que estão ali Olha estou aqui E vou para aí E vou também Quer dizer Não tenho nada para dizer Porque não tenho tempo Para eles Não tenho tempo Para pensar Digam-me lá O que é que vão Comunicar Nada Absolutamente nada De maneira que Mas existe de facto Esta dictomia Que hoje está a ser ultrapassada Porque está-se a revalorizar Muito as profissões Tradicionais Está-se a De certo modo Até por causa da crise Está-se a revalorizar Muito o saber fazer E há uma antropologia Nova Há uma antropologia Nova De autores interessantes Primeiramente o inglês Timingold Que valoriza muito Valoriza muito O fazer A vida Como ela é realmente E não A vida é reduzida A uma espécie De decantação Que seria a vida Do pensamento Como uma vida superior O pensamento não é superior Todos nós pensamos E todos os seres humanos Têm uma forma De racionalidade Portanto A antropologia Tem que ter essa visão Digamos assim Abrangente E plural Das modos De estar E de ser No mundo E de valorizar O conhecimento Porque se nós Valorizássemos O conhecimento De muitas pessoas Isso já Começa a acontecer De certa maneira Em determinadas disciplinas Nós aprenderíamos imenso E isto não é de uma logia Por exemplo O que é que faz A história oral Não é? A história oral Vai entrevistar Pessoas Muitas vezes idosas Como Nós aqui todos Praticamente somos isso Não é? Supostamente Que têm uma história Para contar Que têm toda uma Experiência humana Para contar E às vezes única E quando essas pessoas Falecem Acaba Essa história Ou seja Nunca mais ninguém Contará essa experiência Dessa maneira Portanto As pessoas que se dedicam A história oral Fazem um trabalho Muitíssimo importante O grande problema Hoje É o outro Mas isso Enfim Não vou lá A desenvolver isso Que é Como é que esses registros Se podem De facto Depois Fazer para durar No tempo Porque os suportes É o problema É o problema do arquivo Como é que se arquivam E como é que se utilizam E como é que se põem À disposição dos utentes Arquivos Porque o livro é fácil De pôr à disposição dos utentes São bibliotecas Mas o arquivo digital Ou o vídeo De uma entrevista Quem é que O utiliza Como utiliza Enfim É um problema muito complicado Mas isto só para dizer A propósito Da minha Disciplina Ou cadeia aqui Que eu gostava De discutir Alguns destes problemas Mais do que ser Muito académico Gostava de De discutir Alguns destes problemas Tenho aqui Um outro texto Não é? Espero que também Eu não começo A fazer Distressões Falo aqui Do relativismo Pós-moderno Como ideologia Do capitalismo Neoliberal Que Em última análise Nos impediria De fazer Juízes de favor Ou de compreender Que afinal E apesar de estarmos Sempre situados Na nossa visão Podemos ter Uma perspectiva Mais abrangente E compreensiva Do mundo A qual Passa pela admissão De um ponto fundamental O pensamento A ação A vivência De cada um E das sociedades É feito Sem tensões E movimentos Constantes Negações E mudanças Perspectivas Que no entanto Não nos impedem De Antes de nos abrir Um caminho Para Tentar Fujar Um futuro Mais digno Para todos os seres humanos Realmente Hoje Critica-se Muito logo O que estava Em moda Aqui Há alguns tempos Está para muita gente Que é este relativismo Em que é que consiste No fundo Um pensamento relativista Em princípio É por oposição Ao pensamento dogmático Não é? Aquele indivíduo Que está absolutamente Convencido De que possui a verdade E de que a linha Que traça É a única Possível E está mais Está mais Hoje em dia Na moda Como esteve A ideia De que é melhor Algum relativismo E a verdade É que Depois das Guerras que houve E num mundo De incertezas Em que estamos Há algum relativismo Nas nossas ideias É bom Inclusive a própria ciência Não pode arrugar-se Não é? Aquele estatuto Que tradicionalmente Se arrugava De possuir a verdade Não é? Vocês sabem Que ainda hoje Na publicidade Muitas vezes Para nos venderem Uma pasta de dentes Não aparece Uma pessoa qualquer Não é? Pode aparecer Uma mulher Assim Bonita a sorrir Ou um homem também A sorrir e tal Com os dentes A mostrar a dentuça E mostrará que está muito bem Porque usou Uma determinada marca De pasta de dentes Mas Muitas vezes Aparece-lhes um cientista Quer dizer Um tipo de bata Ou uma senhora de bata Não é? Tal Saí do laboratório Isto foi testado Simplificamente De maneira que É aquela pasta de dentes Que eu tenho que comprar já Que é aquela Que impede tecários E tal Bom E isso em geral A ciência apresenta-se Com uma Com uma Autoridade Que obviamente Tem direito Num certo sentido Porque nos resolveu Imensos problemas úteis Não é? Mas Também Nos causou A bomba atómica Nos causou Vários benefícios Não é? Como por exemplo Hoje quase toda a cadeia alimentar Não é? Haverá pessoas que sabem Muito mais disso que eu Está praticamente contaminada Deixando-se lavar Com Shampoos E Sais de banho Que quase todos eles Produziam muita espuma E por aí fora Quer dizer Estamos todos Mais ou menos contaminados Neste mundo científico Nós estamos um bocado Já farto Dessa Não é da ciência em si Porque a ciência É uma coisa importantíssima Como todos sabemos Mas De uma concepção Digamos Dogmática Da ciência E Um certo relativismo É bom Mas Aquele relativismo Do val tudo Quer dizer Que qualquer opinião Qualquer ideia Qualquer noção São igualmente boas Não é? Que hoje Inclusive Impregna A pedagogia Os miúdos Muitas vezes São estimulados A darem a sua opinião Mas não são estimulados A estudar primeiro Assim tanto De maneira que Permitem-se fazer Afirmações Que eu Fico surpreendido Não é? Porque desde logo Falam com uma autoridade De adultos Não é? Eu acho interessante Que não seja Como no meu tempo Em que eu Às vezes Não podia Não podia Dizer aquilo que gostava Ou não tinha Que me calar Não é? Ou como gosto De falar Às vezes Diziam-me assim É pá Cala-te lá Cala-te um bocado Porque já estás A ser maçador E havia aquela expressão Os meninos Não têm quereres Ou as crianças Não têm quereres Acho que todos Nós nos lembramos disso Ah eu quero E tal Os meninos Não têm quereres Bem Hoje eles têm quereres E têm mais quereres Que os pais Não é? Eles é que mandam Em certa medida Até onde for E portanto De facto Isso também É um bocadinho Escandaloso Para mim Não é? Porque realmente Acho que Enfim É tanto ao mar É tanto à terra Portanto Há que dar Às crianças Sem dúvidas Às adolescentes Às jovens O seu espaço próprio E evidentemente Respeitá-los Como pessoas humanas Que são E não apenas Como embriões De adultos Mas Creio eu Há quem Houveia que Houveia que haver Uma pedagogia No sentido De uma certa Disciplina Que não fosse Uma disciplina Autoritária Que é absolutamente O contrário Ou oposto Da autoridade A verdadeira autoridade É a autoridade do exemplo É a autoridade do bom ambiente Quanto a mim E do ambiente cultural E não propriamente A autoridade autoritária Que se impõe Em coisas Ou as outras Portanto Isto é para dizer Que o neoliberalismo Não é mais Do que uma ideologia Onde tudo é permitido Onde há Um hedonismo Isto é Um culto do prazer Imediato Do curto prazo Onde há Ligado ao consumo Ligado à publicidade Que é extremamente Agressiva Como sabemos Até no sentido De nos impor Constantemente Ícones A gente vai A determinados Centros comerciais Ou mesmo Passa pela estrada E são permanentemente Ícones A virem a ter Ao nosso encontro Em grandes placards Em autodores Já nem falo Só os políticos Mas se refiro Em geral Há autodores De todo o tipo E mais algum A tentar seduzir-nos Para definir mais um perfume Então no Natal É uma coisa doida Antes éramos Nós praticamente Mais um sexo Mais sublime Que éramos Comparadilhados Com estrelas De cinema A tentar E apresentar perfumes Das maneiras mais estruturas Que podiam acontecer Mas agora também Existe toda Uma série de Perfumes De alto para o homem Que também têm Uma publicidade Atrativa Para as senhoras Quer dizer Quer dizer Este consumismo Este hedonismo Tenta no fundo Fazer o quê? De algum modo Entre termos E de algum modo Cobrir um vazio Ou tentar Cobrir um vazio Que é aquilo Que já o Freud Nos princípios Do século XX Chamava o mal-estar Da civilização Ou seja Uma certa sensação Que todos temos De dificuldade De atingirmos O pleno A plena satisfação E a plena satisfação Muitas vezes É dada De uma forma Digamos assim No tanto Ao quanto Diria mesmo Arroçar o oxe Ou seja Não é o encontro De seres humanos Na sua totalidade E na sua veracidade Ou na tentativa Da sua veracidade Mas é um encontro De seres humanos Não estou aqui A fazer nenhuma humilhia Nem queria que isto Se transformasse De uma coisa De tipo Moralista Ou desse tipo Mas parece-me Que há uma ética Que me parece importante Que é o do respeito Pelo próximo E esse respeito Pelo próximo Passa Por uma concepção De que o próximo Não é um objeto Do utensílio Para mim De prazer Quer dizer Não é apenas Um objeto Temporário De prazer Para mim Nem eu Para o outro Naturalmente E essa concepção Como sabem hoje É uma concepção Muito frequente A de que Podemos fazer tudo Há um supermercado Digamos global De atitudes De comportamentos De escolhas De todo o tipo É esse pensamento Contra o qual Eu penso Que é bom Uma pessoa Estar Pelo menos Já não digo contra Porque cada um Tem a opinião E a posição que quer Mas De estar prevenido Ora O conhecimento Na antropologia Permite-nos De certo modo Também A abordar Esse problema A antropologia Da sociedade contemporânea A antropologia Dos mundos Contemporâneos A antropologia Do consumo A antropologia Do post-colonialismo A antropologia Da subjugação A antropologia Dos imigrantes Ou das migrações Tudo isso A antropologia Cóbrica A antropologia É uma área Uma ciência Ou se quisermos Um estudo Global Do homem E se for um estudo Crítico E esta palavra Crítico É extremamente importante É um pensamento aberto A esta atitude Reflexiva De cada um Se sentir na obrigação De elaborar A sua própria posição Não com base De uma simples doxa Ou de uma leitura De jornais vulgares Existe um jornal Que é muito diferente No sul Que é o Correio da Manhã É só crimes E tudo Que há mais ou menos E no norte É o Jornal Notícias Existem todos os cafés E restaurante Toda a parte Existe o Correio da Manhã Aqui no sul E no norte O Jornal Notícias O Correio da Manhã Parece-me que é pior Que o Jornal Notícias Mas de qualquer maneira Porquê que as pessoas Também gostam de ler aquilo Porque muitas vezes Por exemplo Lá no norte O Jornal Notícias Tem muitas secções Todas as várias áreas De onde as pessoas São originárias Então as pessoas Gostam de ler Para saber o que é Que se passa no seu território Mas muitas vezes O que é que acontece É o último assalto Ou o último caso De... Como é que se chama isto? De burlas Ou de fraudes Ou de... Como é que se chama isto? De corrupção E mais não sei o que E mais não sei o quanto Quer dizer E as pessoas parecem Que têm um prazer Extraordinário Verdadeiramente Não é que dizer Vampírico Em ver o mal alheio Basta ver Quando as pessoas Têm um desastre De uma estrada Nós temos um tanto Problema de trânsito Para tudo Para ver aquilo E se for sangue Para os jornalistas Aquilo é melhor Sobre as pessoas mortas Aquilo é uma notícia Muito mais retomante Eu digo isto Com conhecimento de causa Porque eu uma vez Quando falei daquela questão Eu estava a falar com um jornalista Eu estava a falar com um jornalista O meu amigo aliás Uma pessoa até de categoria Não é? Que eu estava lá com ele Num local No ano alto E... 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 E de repente Ele recebe um telefonema Pelo telemóvel Agora o telemóvel também Evade tudo E a todos E a toda hora É um dispositivo Levado da breca E diz-me assim Vitor, desculpe Era muito interessante A nossa conversa Mas eu tenho que ir embora Mas aconteceu algum problema Há alguma coisa Em relação com este assunto Nova que eu não saiba Não, é que houve um senhor Que bateu ali uma árvore Com o carro De maneira que O meu jornal está-me a pedir Para fazer uma reportagem nisto Percebem? Isto é que é um relativismo Pós-moderno Quer dizer Tudo vale, não é? Tanto vale O assunto que é Proteger um património Que se transformou Em património mundial Estávamos a debater Como é Um gerosado coitado Que bateu numa árvore Com o carro E o tanto ele tem que fazer Porque é já notícia Para aquela secção Do jornal Portanto Isto era um texto Que eu já cheguei Há uns meses E pode parecer assim Um bocado pertencioso Ou teórico Portanto Sem cair na ideia De que a história É minha Para um terminado fim Sabem que Também Peço desculpa De estar sempre aqui Escrevendo hoje Em Eu devo dizer Eu estudei grego No sexto e setemano De liceu Mas fui sempre Uma péssima aluna grego Porque na altura Não pensava Que fosse tão importante assim E a professora Que tive um primeiro ano Não era uma grande coisa Tinha acabado de sair da faculdade E fazia muitas cursões E aquilo Tinha que se decorar Todos os verbos E tal Complicadíssimo E que eu nunca fui Da luna grego Por isso também não quero Arnado em grande ser fechado Todavia Deu-me uma base E sobretudo Não estamos aqui a escrever Uma grafia grega Mas sim Transcrita para português Ou para a nossa grafia Telos Palavra telos Telos quer dizer Objetivo Fim Algo para que nos dirigimos É o inglês Gol Ou ainda Ou então Mais gol Ou o francês Bir Um fim Um objetivo E telos é isso Ora nós falamos Teleologia Uma palavra Telos 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 Logia Logia Vem do tal Logos Tudo quando termina Logia Como até a própria palavra Antropologia É o estudo Logia Estudo Do homem Antropós Teleologia Seria o estudo Dos objetivos últimos Para que tenderia Seja o que for E quando nós falamos De uma teoria Teleológica Uma palavra assim Um bocado Por vezes Expresso Enigmática É tão simples Como isto É uma ideia Que implicaria Que nós caminhamos Para um determinado Objetivo Por exemplo Quando Uma determinada Versão Da história Nos diz Que caminhamos Para uma sociedade Futura Desta ou daquela Ou daquele Outro tipo Estamos a cair Numa ideia Teleológica Quer dizer Que a história Tem um rumo Absolutamente Obrigatório E que vai terminar Necessariamente Num determinado Tipo de sociedade E eu não queria Para ir A nenhuma Teleologia Isso é um bocado Total Hoje em dia No nosso pensamento Portanto Que a história É um motor Agora Realmente O que eu desejo E penso Que é muito importante É pensar Que toda a realidade É uma realidade Feita de tensões Não há Muitas pessoas Dizem É necessário Estão a ser Consensos Claro A sociedade Vive do consenso 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 É a mesma coisa É também Uma palavra Composta De com Senso Ou seja Ter Um sentido Senso Dar um sentido Que seja Comunitário Que seja Comum Que seja Aceitável Para os meus Consenso Consenso Sem consenso Não há sociedade Possível Chegamos aqui E cada um Começa a falar Para o seu lado Ou a tirar Coisas Um dos outros O que é que Tem-se Até o momento Não tem sentido Nenhum É a desordem A anarquia Anarquia Outra palavra Grego Estamos a tropeçar Que anarquia É an Que é a negação De arquia Do português Mas anarquia Arquia Agora Desculpa Arquia Vem de Arquia Que é a raiz De muitas palavras Portuguesas Como por exemplo Arqueologia Arquia Arquitetura Arquia E por aí fora Ora Anarquia É a ausência De arquia Então o que é Essa arquia Arquia É Simultaneamente A origem E como é a origem É também O fundamento Por exemplo Quando a gente diz O direito É o estudo Da lei Ou é A definição Que é legal Depois O direito Baseia-se Precisamente Num certo número De ideias Procuram Encontrar os fundamentos No fundo até éticos Não é De determinadas leis Portanto Procuram ir A Arquia E daí vem a palavra Também grega Acontes Os acontes Que eram os acontes Na cidade grega Na polis Eram os homens Que estavam à frente Da cidade Ou seja As pessoas Que guardavam As leis Que eram os Representantes Da lei No nosso caso Seria Digamos O planeta república Ou o governo De algum modo Quer dizer Anarquia É Uma ideologia Que é Contrária Exatamente À existência De lei Que elimina Toda e qualquer Possibilidade De haver um Estado E portanto É a ideia De que nós só somos livres Quando desaparecer Totalmente o Estado Ou as leis Ou qualquer forma De regras Enfim É uma coisa Que como é que é dizer Se deve respeitar Mas eu não acredito Muito que seja possível Um Estado assim De qualquer maneira Portanto Não sou anarquista O que eu penso É que É muito difícil Elaborar Uma ideia Do que é que Deve ser A verdadeira Visão das coisas Não existe Cada um de nós É responsável Por naturalmente Elaborar a sua própria visão E com isto Já são quase cinco No quarto Mas Penso que é muito importante Que é muito importante A questão De aceitarmos Uma coisa Que me parece Elementar É que em todos Os seres humanos Existe Uma determinada Posição Essa posição É a seguinte Eu estou posicionado Na minha idade Na minha classe social Se quiserem A minha conta bancária Depende disso Digamos Na minha educação Naquilo que foram Os meus antecedentes históricos Digamos assim E quem digo eu Eu é o eu Coletivo Qualquer de nós E portanto Nós Em última análise Somos indivíduos Que procuremos sobreviver E que estamos Colocados Numa posição Sociocultural Que defende Terminados interesses E teminados valores E muitas vezes Não defendemos Apenas interesses individuais Tendemos interesses De grupo A social Democracia Por exemplo É um regime Em que Se procura Aceitar Essa conflitalidade Mas derribi-la Através Da existência De partidos Que por sua vez Nomeiam representantes E temos uma assembleia Onde os nossos representantes Lutarão Pela diferença Ou Lutarão Cada um Por um conjunto De interesses Que representam Um corpo Da sociedade Mas é a admissão De que a sociedade É feita De interesses Opostos Ou pelo menos Diferentes Ou conflituais Portanto A social Democracia É uma forma De aceitação Desta conflitalidade Desta dialética Se quisermos Uma ditadura Como nós tivemos Aqui no tempo Salazar É exatamente A ideia De que isso Só é Destruidor Das energias Na sociedade O que importa É haver um pai Um protetor Um salazar qualquer Um ditador Que elimina Toda e qualquer discussão Quem discutir Para além de meados Limites Vai para a prisão Ou vai para a Rafaela E portanto A inexistência E a impossibilidade Da divisão Das pessoas E da sua organização Social Em forças Que se chamam Partidos Na social democracia Mas existem Existem outras formas Sociais possíveis E eu não sei Até que ponto É que neste momento Nós estamos a viver Uma crise estrutural E eventualmente Definitiva Da social democracia Tal como ela Ocorreu Nos gloriosos anos 30 Foi desde a última guerra Até à crise do petróleo Até aos anos Finais dos anos Começos Dos anos 70 Anos 80 E depois Desembocou Nesta brutal crise Que temos sofrido Da própria Lâmia Quer dizer Do coração Da sociedade Em que nós vivemos Vemos uma crise estrutural Do próprio coração Da nossa sociedade Uma coisa que De facto É muito inquietante Mas poderemos Até ter Se quiserem Sessões E podemos Debater esses assuntos Porque Eu também queria dizer Uma coisa Não há ciência Não há investigação Não há conhecimento Não há nenhuma voz Que provenha do além Ou que seja Desprovida De desejo E de posição social Eu sou uma pessoa Que tem uma Terminada perspetiva Política E que tem uma Terminada perspetiva Sobre a sociedade E não tem Uma perspetiva neutra Não sei se me faz Ainda ver Mas não quero Com isto Que os outros Pensem como eu Porque senão Seria uma Como é que quer dizer Uma monotonia E uma ditadura Precisamente Entre a anarquia E a ditadura Há de haver Qualquer coisa Intermédio Que seja De facto Interessante Para todos nós E que nos permite A todos Viver E viver felizes Porque a felicidade É a casa do homem Como dizia o homem Não é o dinheiro A felicidade É a casa do homem O lucro Não é a casa do homem A felicidade O amor Mas no sentido Mais global Mas também mais Concreto Se quiserem É que é a casa do homem E eu acho que É para essa felicidade Que eu leio Que eu gosto de comunicar E gosto de aprender Enfim Eu tinha agora Aqui Só vou mostrar o slide Seguindo Que é Precisamente um tópico Sobre o revolucionismo Que poderemos começar A partir da próxima Sessão Em que falo Do Darwin Depois destes Três grandes Iniciadores Da antropologia Que é o Morgan O americano O Taylor Aliás está mal Não é Taylor Era Taylor Desculpem o erro Eduardo Tyler Aliás Eduardo Devia estar com um W Eduardo Tyler É T Em grego L e o R Portanto Corrigia vários títulos E não corrigia E não Peço desculpa E James Fraser Que são homens Do século XIX Alguns ainda Viam até ao século XX Particularmente James Fraser Tem um livro chamado O Véu Doido Que é famosíssimo É um homem Que nunca saiu Do seu gabinete Nunca andou lá Nas sociedades exóticas Mas escreveu um livro Onde colecionou tudo Quanto era Sobre sociedades exóticas De maneira Que fez uma coisa Absolutamente erudita Enorme Que até se vendia Em edição de Bolsa Na Giambulaterra E em França Cá não há Suponho Que no Brasil existe Portanto Eu tinha aqui Uma série de slides Sobre o Harmon E sobre outros autores Mas justamente Iria agora Então Interromper Esta apresentação Que hoje fizemos Penso que talvez Tínhamos dado Alguns passos Em relação A sessão anterior Espero agora Não ter sido Aborrecido Não é inútil E Iria Então Aproveitar Os 5 minutos Ou 10 Que nos faltam Se deixarem bem Para as pessoas Que vieram Por primeira vez Dizerem algo Da sua justiça E se vão só buscar Uma caneta Só queria fazer Uma pergunta Aqui No e-mail É Victor Oliveira Jorge E depois Arrola E depois É o que? É o que? Gmail 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 Ponto Com Obrigada Só há inglês e inglês, Tyler, Edward Taylor, e Lewis Morgan era um, sinceramente, um homem de direito, que foi muito interessante nos Estados Unidos e que estudou os índios e noqueses. O Tyler é um sujeito interessante, porque praticamente escreveu o primeiro manual de antropologia, no século XIX. O James Fraser é o tal grande teórico, que efetivamente fez um livro, de facto, uma série de livros, mas sobretudo esse, O Véu do Oiro, que se tornou famoso. O Charles Darwin é um autor que também é muito interessante debater, porque ele tem dois livros fundamentais, A Origem das Espécies, que revolucionou, por pouco, a ciência, a visão que nós temos do ser humano, e até incomodou muito, digamos, a tradição ortodoxa da Igreja. Até que houve um homem, o Teilhard de Chardin, que até tentou conjugar a Teoria da Evolução com a perspectiva cristã. Mas o Darwin tem um livro, A Origem das Espécies, que foi muito interessante, depois poderia falar sobre isso, e tem um segundo livro, chamado A Descendência do Homem, de Dicente ao Veneno. A Descendência do Homem, publicou-o uns anos depois, em que ele, pela primeira vez, nesse segundo livro, A Descendência do Homem, de Dicente ao Veneno, é que ele fala de evolução, de facto. Na origem das espécies, praticamente ele não fala de evolução. É curioso isso. E o segundo livro é pior que o primeiro. O primeiro é muitíssimo importante, é das obras, digamos assim, primas da humanidade. O segundo, A Descendência do Homem, em que ele fala da origem do homem a partir dos outros primatas. Bom, nesse aspecto não é toda a razão, evidentemente. Mas, ele tem lá algumas coisas em que é discutível, porque acaba por induzir num sentido que pode ter dado as bases teóricas do racismo. Nesse sentido é que é um bocado negativo. Portanto, de Dicente ao Veneno. A Descendência do Homem podemos trazer, não é? É... mas eu vou depois... Eu faleci isto ao contrário, já mostrei a viagem... Eu aqui da sua página do Facebook, não apanhei tudo... Ah, sim, senhora. Mas, eu mando-me, se quiser, se quiser... Não, agora não. Isto nunca mais acaba. Estes... Estes links... Eu fiquei na diversidade... Estes links são uma coisa... Então, vou aproveitar e vou ter aqui a caneta... Ó, doutor, gostem de sucesso a estes diapositivos no seu... No seu Facebook, nesta página do Facebook. Façam como quiserem. Eu apenas fiz isto, porque eu tenho a mania... Eu devo dizer que me inscreveu no Facebook. De certa altura, não dava importância demais. Eu pensei que o Facebook era mais para conhecer pessoas e para... Mas tem uma página aberta, não é? A página está aberta... Eu já vi. Uma pessoa que seja inscrita do Facebook. Pode aceder... Quer dizer, que deve. Não, não vou dizer que deve. Se quiser acede, não é? Quer dizer, é... É claro, não é? Que é uma disciplina que está a ser dada na Universidade de Cérebro de hoje. A começar no dia em que começou, etc. E que vai acabar no início de junho... Por favor... Estou com o grande... Perdão? Como diz? Estou... Estava a apontar. Estava a apontar. Estava a apontar. Estava a apontar. Mas tem isso que eu quero... Quero apontar. Se é preciso assentar isto tudo? Não, senhora. Não. Eu posso enviar por um mail. Se me enviar um mail agora, se quiser apontar, eu ligo. Estou a apontar. 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 Pois é, pois é que foi isso que eu não tinha apontado tudo. E agora já apontou. Being a Dubasque, eu ligo a Embaixo, a Seguira Culturas, também... Culturas é um tazinho, é um hífer. E depois é um número que nunca mais acaba, não é? Coisa simples. A Escola... Ficou um 6, nós hoje vivemos uma possibilidade assim. Toda mais a nomes, mas... E nem antes de ir para aqui, fui ir para cá na conta, não é? Lá fui eu, clicar no setor. Estou motivando mais rápido. 1, 6, 8, 2, 1, 0, 5, 2, 5, 5, 4, 0, 9, 0, 9, 2, bar, ponto de divulgação, F, R, E, F, igual a T, no S. O segundo doutor, depois, não fizermos o nome da cadeira, não fizemos nada. Perfeitamente, está aí, a diversidade das culturas.